A última ação foi nesta lan house, que fica na avenida principal do Jardim ABC. Este menino, com uma mochila preta nas costas, em frente ao videogame, acabou de chamar o dono do local para trocar o jogo. Outro jovem aparece na porta. Ele está armado e anuncia o assalto. É possível ver que a criança que estava jogando se afasta, assustada. Os bandidos ordenam que o proprietário vá para o canto e se ajoelhe. Eles também mandam que a criança faça o mesmo. O jovem, que está de vermelho, tira uma braçadeira para prender as mãos do comerciante, enquanto o outro menor tenta roubar mais videogames. Eles conseguem levar dois aparelhos nas mochilas. Consegui quebrar as amarras, que eram as braçadeiras de nylon, e corri. Eles já estavam lá fora saindo como se nada tivesse acontecido. Então eles olharam para trás e me viram, né? Aí correram. E eu continuei correndo atrás dele. Ou que estava de jaqueta preta, sacou a arma e atirou na minha direção. Como eu sabia que a arma dele era de um tiro só, eu criei coragem e continuei correndo atrás dele. O parceiro dele estava na bicicleta, conseguiu sair na frente, conseguiu fugir. Então ele começou a correr, eu quase alcançando ele, né? Falei com ele, né? Então eu acho que ele, por medo, ele falou que ia deixar a bolsa ali. Este comerciante que trabalha ao lado da Lan House e viu quando o homem saiu correndo atrás dos jovens. Ele ficou assustado. Correu dois, parou aqui, né? E o rapaz da Lan House aí, eles atiraram nele, né? A perna que ele abaixou ainda, eu pensei até que tinha pegado. Aí eu olhei assim, gritando, pega ladrão, pega ladrão. Aí saiu correndo atrás deles aqui, né? Maior coragem de correr atrás de duas pessoas armadas, né? Um empreendimento que comporta 20 lojas está hoje somente com três em funcionamento. Antes do assalto, eram quatro. A Lan House ocupava dois espaços. Esse aqui que estamos agora foi onde aconteceu a última ação. Os bandidos conseguiram roubar os videogames que ficavam aqui nessa sala. Foi o medo que não deu ao proprietário outra saída, a não ser reduzir o tamanho da empresa. Para ter uma ideia, aqui tinha uma lotérica aqui, né? A lotérica foi assaltada, né? Acho que o quê? Com dois meses de estadia aqui na região, né? Foi assaltada. Então, eles resolveram tirar e falaram que não ia colocar mais porque a região não oferece nenhuma segurança. Essa é a terceira vez que a Lan House é alvo de bandidos. Nas outras vezes, os ladrões fugiram sem levar nada. O circuito interno registrou outro caso. Esse foi em abril. Um jovem chega armado, joga uma sacola para o homem que está no caixa. Ele queria roubar um videogame. Peguei a bolsa do chão e falei com ele, olha, para mim pegar o Playstation e colocar dentro da bolsa, eu tenho que ir para outra sala, que é essa sala aqui, né? E fui conversando com ele e saindo do balcão e fui conversando e tipo meio que empurrando ele para fora, né? Da porta. Quando ele chegou fora da porta, eu... A porta na cara dele, né? Aí ele ficou forçando de lá, eu forçando daqui, né? Aí foi quando eu percebi que a arma dele não era de verdade. Este comerciante também foi vítima de bandidos que invadiram a loja dele duas vezes. As marcas ainda estão no local. Vitro quebrado, forro faltando, marcas de pé na parede. Ele e a família estão de mudança para Valparaíso de Goiás. Em dezembro agora, dia 20, vai entregar a loja, não dá para ficar. Bandidos também já assaltaram a pizzaria desse homem quatro vezes. Ele afirma que menores agressivos praticaram todos os assaltos. A única forma que tem é trabalhar preso enquanto os vagabundos ficam soltos, né? A polícia pega, solta, a justiça solta novamente, aí não ajuda muita coisa, né? Nós conversamos com a polícia militar de Goiás. Eles informaram que no distrito Jardim ABC, a PM conta com uma base de operação integrada e que viaturas fazem o patrulhamento frequente da região. Para facilitar o atendimento da população do distrito, um atendente fica no local para registrar ocorrências de menor gravidade. Sobre a questão dos menores infratores, a polícia age conforme a legislação. Os policiais ainda garantiram que os índices de ocorrências naquela região diminuíram. Na hora que a gente liga, eles têm que estar, mas uma hora eles não estão aqui. Você vê, aí não passou nenhuma viatura aqui ainda à tarde, né? Aí tem vezes que eles passam, cinco, seis vezes. Mas se você sofrer um assalto aqui agora, só vai chegar daqui meia hora ou mais.